Tauano Beach, o terror das piranhas Se desce talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há piel, descobre Se desce talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há piel, descobre E aí, Tauano Grave, bota o grave no paredão Se não há piel, descobre Se desce talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há piel, descobre Experimenta me trair Pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Tauano Beach, o terror das piranhas Experimenta me trair Pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Tauano Beach, o terror das piranha E aí, Tauano Grave, bota o grave no paredão Se desce talarica com a buceta na minha pica Experimenta me trair, experimenta me trair Pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Doce, doce como mel